Conversa não, olha, Daniel, tá tendo briga lá dentro, tá? Briga entre Yuri e Lucas, briga entre Yuri e Lucas, essa é a treta que tá rolando no momento. Tô recebendo a informação agora aqui, pelo que nós temos imagens dessa briga, acaba de chegar essa imagem aqui pra gente, uma treta que tá acontecendo agora, nesse momento na fazenda, entre Yuri e Lucas, tá? O Lucas tava falando que o Laranjinha tava com o cu na mão, inclusive, hein? Temos esse áudio, diretor? Bota aí pra ouvir. Que cu na mão, Laranjinha? Que você que tá com o cu na mão, você que tá com o cu na mão, cara, me respeita, cara, me respeita, você que tá com o cu na mão, cara, você que tá com o cu na mão, você que tá com o cu na mão, não passa nem nada, cara. Tá aí o Lucas e o Laranjinha brigando muito lá na casa, o Lucas tá dizendo que o Laranjinha tá com o cu na mão, e tem que tá mesmo, eu espero que ele seja o eliminado dessa roça, tá? Ah, ele é péssimo, não, Laranjinha, Laranjinha ele tem que vir aqui fora pra poder responder aos problemas que ele tem na justiça. Que horror que eu tô pensando, ele tá com a laranja no cu. Ele tá aí com a laranja enfiada no rabo. O que eu ia dizer? Tem mais! Não, mas o que eu queria dizer? Nossa, o macho horrível, ó tá, agora, tô gostando, tô gostando. É isso! Não, só tá mais briga, só tá mais... Temos... Só isso? Temos mais briga aqui, tá? O Yuri tá se metendo na treta com o Lucas e o Laranjinha, né, só? Não, nem quero, nem quero, nem vou trocar, nem vou trocar. Bagulho de porra, nem vou trocar. Eu não conheço nesse jeito homem, não, irmão? Nem vou falar. Mas fica fazendo, vou trocar com os outros que eu tenho que me defender. Eu tenho que contar a minha história. Se liga, doidão. Não pode, rapaz. Vai ter o jogo aí. Se mete, não. Caramba, hein? E logo depois, né, a câmera, como sempre, pra quem é trouxa e assina o Play Plus, acaba perdendo a briga porque eles cortam. Mas dessa vez não foi pra porta do banheiro. Cortaram para... Um chorinho. Hum. Ela está chorando. Será que bateu arrependimento de alguma coisa? Será que bateu arrependimento de alguma coisa que ela falou no programa ao vivo? Ou de alguma coisa que ela escutou de alguém? Pessoal, eu vou precisar sair, mas antes de sair, eu preciso comentar com vocês. Assim, eu acho que o que pode ser a causa desse choro. Que assim, tem até um pouquinho a ver com essa última coisa que eu quero trazer aqui pra vocês. Que é sobre a Jaqueline. A Jaqueline, ela recebeu 12 votos, né, de todos os participantes. Teve dois votos anulados, né, pelo poder da Nádia. Mas, quando a Jenny votou na Jaqueline, a Jaqueline fez aquela... Deu aquela resposta. E aí ela falou assim, Ah, a Jenny falou que eu sou uma vergonha, né, pras mães do Brasil e etc. Só que eu acho que ela não falou sobre mim. Ela falou sobre dores que ela tem na relação dela como mãe. Então, eu acho que a poeira baixou. E aí a Jenny, a Jaqueline soube, de certa forma ali, falar uma verdade de uma maneira, assim, muito delicada. Numa roça que a gente viu todo mundo ali se exaltando, gritando. A Cariuxa sempre brilhando e gritando bastante, causando muito. Mas a gente viu a Jaqueline falando uma... Falando uma verdade, né? Porque a Jenny também entrou na fazenda um pouco, né, por conta das polêmicas, né, que ela tem ali na família dela, com a Bia Miranda. Então, eu acho que esse choro pode ser um pouquinho, né, poeira baixou. Tô cozinhando aqui, né, o que eu ouvi, né, do pessoal. E especialmente da Jaqueline, que, na minha opinião, não mentiu. Eu acho que, no fim das contas, quando ela gritou lá, né, a Jenny gritou com a Jaqueline na briga, falando que você é uma vergonha pras mães, pras mulheres do Brasil. No fim das contas, era um pouco sobre as feridas e um pouquinho, né, as dores, né, que ela tem internamente. Aí eu acho que deve ser um pouquinho por isso esse choro da Jenny. É verdade, eu concordo com isso. Acho que tudo aquilo que aconteceu na votação, né, a treta envolvendo a Jenny, a forma, né, como o discurso da galera foi direcionado pra ela ali, pode ter gerado esse choro. Mas eu espero que seja arrependimento, né, pensando, pô, não tô entregando nada aqui nesse programa, vou entregar alguma coisa de decente. Então, Gui, obrigado pela participação, né. A gente se encontra, fiquei sabendo que a gente se encontra na sexta-feira, a partir da uma hora da tarde, hein. Nos encontramos na sexta, uma hora da tarde. Na quinta, o diretor falou. Na quinta, na quinta. É, na quinta barra sexta, né, né, virando, né, acabou a eliminação, não sabemos, né, quem vai ser eliminado. Quinta-feira estarei aqui comentando com vocês. Com certeza. Gui, obrigado mais um. Bom trabalho pra vocês, gente. Obrigado, a gente se encontra muito em breve. Vamos seguindo falando de A Fazenda aqui, né, Ítalo, porque acabei de receber a informação que tem uma regra nova. É assim, não é a regra nova pra essa temporada. O que que acontece? Não pode fazer ameaça, né, não vai ser tolerada aí nenhuma forma de assédio, violência, racismo, homofobia, a gente sabe disso, que não é permitido, mas também é proibido ameaça. E o que que tá acontecendo? Estão levantando agora no Twitter a possibilidade de expulsão, tá, porque estão aí sendo, é, é, estão atacando ali o Lucas com homofobia, tá, isso agora. Estão desdenhando do jeito dele, né, falando coisas ali que o pessoal do Twitter tá encarando como homofobia, principalmente o Yuri, que tá falando isso, tá. Essas insinuações aí que estão sendo feitas dentro da Fazenda, tem um monte de gente marcando o Carelli nisso também, falando sobre essa situação aí. O Yuri, que foi o primeiro fazendeiro da temporada, agora ataca o Lucas com essas acusações aí. Com essas acusações não, mas com esse comportamento homofóbico mesmo, né. Falando aí sobre o jeito dele, fazendo comentários pesados também, isso tudo aconteceu agora depois da votação, tá, gente. E aí nas redes sociais o pessoal tá falando, tá bom, e as regras, não vai ter nenhuma punição, não vai ter nenhum alerta, não vai ter nada pra esse pessoal, né. Mesmo que não seja de expulsão, então não sabemos qual que é o posicionamento da Record e se haverá algum posicionamento da Record, porque a gente sabe como eles são muito bons em passar pano pra quando há alguma quebra de regra, né. A Record é assim... Com certeza. Eu diria que é o modus operandi deles fazer dessa forma, fazer mal feito pra ver se gera uma irritação no público e o público comenta sobre a situação. Eu já tô achando que é método, não acho mais que é falta de vontade de agir da maneira certa. Eu acho que é o método deles de engajar. Mas, Daniel, a gente falou sobre a questão da ameaça, né, e o Laranjinha fez ameaças, tá. A gente tem um áudio... O que não é de se surpreender, né, Italo? Vamos falar a verdade? É, não é de se surpreender porque os áudios mostram o que ele falou pra ex dele.